Quer dizer, uma pessoa que não é capaz de renunciar a todos os seus desejos pessoais pelo resto da sua vida é um eterno prisioneiro da mente. Ô louco, mano. Vinícius Santos. Mandou a braba. E aí, aqui é Graves, mano. Contra Diana Tanque. Acho que é Graves mesmo, hein, galera. Só que... Tá ligado? É... Se eu não jogar bem o World Game, fodeu. Peguei minha R aqui. Até a morte é interessante. Acho que essa partida eu faço Graves parrudinho. Vamos torcer pra ter uns 3 mili lá. Se tiver 3 mili, eu vou com essa skin mesmo. Fica bem parrudinho. Ahn... Aparece oi? Quê? É isso aqui mesmo? Fodeu, galera. Nossa, ainda bem que o Nunu tem nome de Nunu no Nick, mano. Então ele deve saber o que ele faz, hein. Achei que era um cara só picando o bagulho troll mesmo. Vamos ver o que o Nunu faz com a bola dele, ó. Caralho, o bagulho da Ikara Wave, mano. Oxi. Mano, olha isso. Ele pega pressão e dá o roaming, tá ligado, véi? Olha que doideira. Inovou visão na Diana Lina. Vai ter 100% informação da Diana, véi. Ieda, obrigado pelos 10 meses com nós aí também, viu? Valeu pela braba. Boa, Botilene. Fala deles. Ainda vai sair vivo o vormor vai matar. Uh, o Botilene. Ok. Ó o Nunu, 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 ó o Nunu. Valeu, Chocoana. Obrigado pelos 6 meses, viu? Será que ele tem dano? Acho que dificilmente tem, véi. Ô Nunu, é mesmo, dog? É isso aí que o boneco faz. Vamos lá. Só que a Wave tá uma merda até essa Wave voltar aqui, véi. Vamos ver. Bastante paciência dá certo. Nossa, os dois tinham flash ainda quando morreram, véi. Roubei alguns minions pra poder ter o recalper feito, ó, mano, do punhal, tá ligado? Pega o punhal aqui, tá lindo. Ih, mano, os dois caras tinham flash, véi. Essa pra mim foi a mais. Se o Nunu quiser dar IVA a bot, ele pode. Meu parceiro, mano, é brabo. Coisa linda. Ih, Botilene. É só dar a bolha, mano. Não, pode ser o outro, pô. Pode ser esse também. Caralho, é muito gostoso bater na bolha de Sony da Zoe, véi. Tipo, muito gostoso mesmo. Merda. Deveria ter dado um flash auto-attack e depois ultado, tá ligado? Trolei aqui. Nossa, vai ser free isso aqui. Eu não quero roubar esse blue, não, mano. Esse blue já eu acho que é over. Aqui eu tenho um recal perfeito também, mano. Dá glaive mais bota, tá ligado? Vamos ter que fazer glaive mesmo nessa partida. Hum, roubou tudo. Safado. Me puniu no Drake. Esse cara me dá e cai, né? É por isso que eu tenho que evitar ele. Flashei da ult dele e agora fica fácil. Você pega ele, não, Lulu? Fácil jogar contra a Irelia, mano. Tá vendo? Tomei o stun dele, mas aí eu flash pra sair do ult dele. Acabou, véi. Saí da ult do cara e não tinha mais nada pra me dar dano ali. E o cara veio igual um maníaco, mano. Ele queria muito fazer aquilo, véi. Safado. Vou tacar a ultinho pra minha Vayne. Vamos fazer essa Vayne então a PC Carry, né? Se eu não me engano, essa wardinha aqui embaixo. Let's get it. E aí, galera? Tô dentro da mente dos caras, mano. Tô com a sensação de que eu tô dentro da mente deles, véi. Nossa Senhora, véi. Se fudeiro, véi. Se fudeiro, mano. E minha bot lane também. Fudeu. Mano, emodrenário ou eclipse, véi? Dúvida de um milhão de reais, véi? Pro guerreiro no ouro aqui. Acho que eu vou fazer eclipse mesmo, viu, galera? Galera, vou fazer eclipse porque... Se tivesse mais um mili lá, aí eu faria modernário. Porque três mili aí fica mais fácil de usar o item, né? E vou fazer o eclipse porque tá papel o time deles, tá ligado? Vários, papel, zíria, papel. Até essa Irelia vai ficar papel aí, querendo ou não. Diana, se não fizer tanque, vai ficar papel. A Kay é papel. Então eu quero ter os dois itens de letalidade pra dar Icar, tá ligado? Chego no cara e buf, só exploda ele. E a Diana tá sem flecha, hein? Ai, 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 véi. Dois itens de letalidade. Esse Nuluzão do lado, que delícia, mano. Vambora, Nuluzão. Me dá a taxa de speed aí pra nós chumbar essa torre. Pega aqui, Nuluz. Caralho, Nuluz, humilde ainda, deixa a wave. Pode ir, Singed. Mano, por que que eu falei Singed? Meu cérebro é todo bugado, velho. Hoje não, zíria. Acho que é porque zíria e Singed parece. Dragãozinho. Essa partida eu preciso pegar todos os objetivos, tá ligado? Literalmente todos. Oi, pisei no Vieno? Peraí, Vieno. É, amigão. Aí eu não posso fazer muito por você, não. Você não soube sair. Aqui eu vou sair e vou pro top. Vambora. Sou chatão, né, Diana? Papo reto, velho. Sou chatão, Diana. Papo, papo, papo. Bagulho machuca, velho. Calma aí também, né? Quando a Irelia acerta o ult, ela dá dano, né, mano? Dessa vez eu tomei o R dela e me fodi. Aí tá suave. Dois itens de letalidade e deixou eu giga, tá ligado? Continua pegando todos os objetivos. Esse jogo tem que ser com cuidado, mano. Porque nós perde ele facilmente. Mesmo nós estando estompando, nós perde com facilidade isso aqui, velho. Late game dos caras é muito bom. Caralho, Nunu. Mó safado, mó bocão no bagulho. Por que que eu tô tendo a sensação de que eu não vou ganhar essa partida, hein, velho? Que bizarra essa sensação que eu tô tendo. Sentindo legit que não dá pra ganhar, velho, esse jogo. Doideira, né, velho? Vamos analitar a mid aí, fião. Sua equipe destruiu o motor. Sua equipe destruiu o motor, né, velho, né, velho, né, velho, né, velho, né, velho. Que isso que eu bati. Caralho, esse Grey Vão tá puro não, hein, Pit? Sai daí, galera. Só vamos fazer o dragão, mano. Vamos de feijão com arroz, que essa partida eu não posso errar, velho. Se eu errar, o jogo automaticamente vai ficar mais difícil, velho. Automaticamente. Mas não pode errar, mano. Vambora. Que não vai ganhar o quê? Tamo buscando, mano. Mas é porque o late game deles é melhor, tá ligado, velho? O late game dos caras é, tipo, mil vezes melhor, né? Melvin Marquinhos. Mano, cutelo vai deixar eu tanquezinho, né, galera? A coletora vai dar o dano que não é preciso, mano. Acho que eu vou te... Cutela é adulto, mano. Cutela é adulto, tá ligado, velho? Se eu pegasse o da coletora ali, eu poderia me arrepender mais pra frente, mano. Então, vamos assim mesmo, né? Como que essa comp tá dando certo? Mano, é que eu joguei bem early game, tá ligado? E eu peguei todos os objetivos, a bot lane solou no começo. A Irelia começou a se fuder também pro Lulu, não arrumou nada. Olha lá, falando em Lulu, olha ele como vai. Se não é eu na sua vida, hein, Lulu? Nossa, na real que o Lulu já ia solar o cara, mano. Precisa de mim, não. Hum, se ele morrer de reverse game, ia ser da hora, velho. Ou será que ele lutou? Seria muito da hora se o Zinio tivesse morrido de reverse game, velho. Morreu. Nossa, se ele tomar a volta do que ele morria. Morreu. Aê. Será, galera? Será? Será, será, será? Nice, porra. Tomou base, sem fazer besteira. É, essa partida eu literalmente não posso errar, hein, galera? Não posso, é. Mano, olha a Kayle top, mano. Tem chance da gente morrer aqui e a Kayle ganha lá em cima, tá ligado? Imagina se isso acontece. Merda, errei tudo. Tudo que dá pra errar eu errei. Aqui nós sai, hein, mano. Aqui nós sai e tenta levar a mid, velho. Mano, tá ruim essa luta, velho. Eu não gosto disso aqui, velho. Tá bem ruinzinho, velho. Vamos embora. Como é que tá o Lulu lá? O Lulu levou o Lulu. Eu queria tentar dar GG, hein, velho. Por isso que eu tô sendo folgado aqui. Só sai e tá bom, né, mano? Tem a alma na cena ali, ó, velho. Ai, eu não queria morrer nessa luta, mas ao mesmo tempo eu queria botar a cara, mas ao mesmo tempo eu não podia. Mas aqui nós pega a alma, bonitinho, nós vai top, adulto e ganha o jogo, velho. Sem inventar moda. Fazendo simples o League of Legends. Mano, não precisa inventar moda. Completa pra nós aí, mano. Ó, cortei ali e cronômetro agora. Acho que eu pego, velho. Vou ter flash pra próxima luta. Só vamos top gameplay adulta. Mandar assim pra família e vamos nessa. E, mano, na moral, galera, que nota que cês dá pra esse greivão meu da massa, mano? Deixa eu ver o chat. Que nota que cês dão pro greivão da massa, mano? 10, 10 e 10? Olha lá, 10, 10, 100, 9, 1. Foda. Gostei do 1. Tá bom, tiramos o R do cara de graça. Uh, que flash ruim, hein? Joguei bem, hein, velho? Joguei, tipo, bem pra caralho. Esse cronômetro aqui foi aulas. Que isso, galera. Esse greivão tá muito motivado. Já aproveita aí. Não deixa de deixar o seu like. Se inscrever no canal para mais conteúdo como este, beleza? Se inscreva. Ah, vou por essa. Receba, galera. Maravilha, galera. Vamos ver quantos pontos que eu ganho no mestre, né? Que tá chegando agora. Nós subimos pro mestre. Vamos ver quantos pontos que nós ganhamos nessa carniça. Vamos ver. Vamos lá o Nuno, que o Nuno é brabo. 22 pontinhos. Beleza. Top dano da partida. Show. Tanquei legal. Vambora. A próxima. Saudade do pica-pala. Saudade do pica-pala. Tchau, tchau.